Na minha casa tomou uma barra e se manda com uma vela Me enchendo meu corpo de maca de batom E eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já me lança Hidromas vai de pá, pronta pro perigo farra Vou passar a cabecinha na xereraquinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Eu vou te matar, te matar, te matar, te matar Vão fazer pê, pê, piquem, eu vou finalizar Vou, pra, 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 pronta ppielt Vou, pra, 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 pra Vou, pra, 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 pra Aí, cara! Noé está com os pontos do caralho, cê tá foda hein meu Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra viver com o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra viver com o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra viver com o seu piscinho no peito Para na frente, vai na posição Que o carrelzinho tica, tu cá vai com bum 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 P.K. bum bum bum, bazuca, vai com bum 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 P.K. bum bum bum, bazuca, para na frente, vai na posição Que o carrelzinho tica, tu cá vai com bum 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 P.K. bum 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 Bazuca, vem cá bum 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 P.K. bum 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 V.K. bum 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 E aí, Caiozinho? Para na frente, vai na posição Que o Caiozinho indica, do carro vai que bu, 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 bu Que coxão, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha das o que são Várias poses são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namoro Rainha do sangue, 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 sangue Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular É a mulher que é um assunto Vai fazer comigo Várias poses ao meu lugar Ela é espetacular Vai fazer comigo Várias poses ao meu lugar Ela é espetacular Ela é uma espetacular Vai fazer comigo Várias poses ao meu lugar Trava, destrava Em cima dos caras Trava, destrava Vem por cima e prepara Trava, destrava Em cima dos caras Trava, destrava Vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tomar assim